Começamos 2018 com uma das maiores ameaças dos últimos anos para computadores, tanto pelos riscos que trazem para os usuários, quanto pelo número de hardwares e softwares envolvidos. O SPEC e Meltdown são duas vulnerabilidades que atingem smartphones e computadores, e numa variedade bem grande de sistemas, seja Windows, MacOS ou Linux. Apesar das variações, na essência, seu principal problema é o mesmo. Essa vulnerabilidade dá acesso a arquivos que estão na memória e em partes centrais do sistema de forma indevida, então é possível extrair informações de seus logins e senhas em contas ou programas abertos através dessa falha. Não se sabe se essa falha já foi explorada porque é difícil diferenciar o uso legítimo dos dados de um mal intencionado se aproveitando desse defeito. Também é por isso que não é fácil para um software de antivírus impedir o uso indevido dessa brecha. A solução é bem complexa porque ela mexe numa parte fundamental do funcionamento do sistema operacional e do seu acesso aos dados, então nós precisamos de um trabalho em conjunto entre desenvolvedoras de hardware e de software para uma correção. Uma das soluções envolve modificar a forma como as aplicações têm acesso a dados e elementos críticos do sistema, porém nós temos aí possivelmente impactos em performance por conta dessas mudanças. A gente está cedo para avaliar o impacto de desempenho que essa mudança vai trazer. Nós temos também estimativas que estão variando bastante, então alguns afirmam que você pode ter uma perda até de 30%, o que parece aí um valor bastante exagerado. Temos alguns testes mostrando quedas de 18% de performance aí em funções que dependem muito da performance do processador e também temos alguns momentos que as diferenças são inferiores a 1%, o que mostra aí que não houve nenhuma mudança relevante. Usuários domésticos não tem muito por que se preocupar, já que o impacto na performance, uso cotidiano ou mesmo para quem usa o seu PC para games não vai ser muito grande. Agora para grandes empresas de TI a coisa muda de figura. Quando você tem uma infraestrutura de grande porte, perda de desempenho acaba trazendo aumentos muito grandes em custo. Também não podemos minimizar o impacto que vazar os dados dos seus usuários causaria para a reputação de empresas como Google e Apple. De acordo com a Google, processadores Intel, AMD e baseados na microarquitetura, a ARM apresentaram essa vulnerabilidade. Segundo a AMD, a maior parte dessas brechas não afetam seus produtos. Em outros casos, as correções necessárias são mínimas. A Google afirmou que smartphones Android usando microprocessadores ARM não apresentaram essa vulnerabilidade. Então parece que os nossos smartphones estão a salvo. Nos outros casos, a Google diz que está trabalhando para atualizar os seus serviços para impedir que essa brecha seja explorada. A principal atingida nesse caso é a Intel, por ter seus processadores impactados por um maior número de variantes dessa vulnerabilidade e porque isso inclui quase 20 anos de portfólio de CPUs da empresa. A Intel afirmou que na próxima semana deve lançar uma atualização em conjunto com outras empresas solucionando esses problemas e que, usando as palavras deles aqui, só está se manifestando agora por conta dos relatos imprecisos da mídia. E o consumidor final, então? O que ele deve fazer? Apesar dessa confusão toda trazer uma discussão muito interessante sobre hardware, a solução acaba sendo meio monótona. Mantenha os seus sistemas atualizados. É assim que você vai ter certeza que vai receber as correções assim que elas forem implementadas. Já para a galera que cuida de TI em estruturas como o Google Cloud, o Amazon Web Services ou o Microsoft Azure, esse pessoal que cuida de servidor, esses sim vão ter muito trabalho nos próximos dias. Tchau. 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 Tchau.